Tem um ingrediente que não pode faltar nunca na nossa cozinha, segurança. Por isso a minha dica para você que vai preparar aquele prato bem gostoso para a família é exigir sempre seu botijão azul da Brasil Gás. Com uma tradição de mais de 60 anos, a Brasil Gás garante toda a segurança, qualidade e agilidade de entrega que você precisa, para ficar tranquila e aperfeiçoar as suas receitas. E tem mais um segredinho que eu vou contar para vocês. É a promoção festival de prêmios Brasil Gás. Agora, na compra de um botijão de 13 quilos, você ganha um cupom para concorrer a mais de mil prêmios. Não é uma maravilha? Então, ligue agora mesmo e peça seu botijão Brasil Gás. Eu já garantei o meu. Ah, e não esqueça também de consultar a revenda Brasil Gás mais próxima da sua casa. Eu vou ficar aqui torcendo por você. Brasil Gás, especialista no que faz. Bom, mas voltando aqui, vamos falar mais um pouco de massa folhada, o que você pode fazer. Mas, olha, são tantas receitas deliciosas que você pode fazer com massa folhada. Inclusive, eu vou fazer aqui com vocês um salgadinho americano, que é assim, divino. Para você que gosta de fazer petisco, receber amigos, sempre é bom ter em casa congelado, já prontinho. Que é só tirar de dentro do freezer, colocar no tabuleirinho, levar lá ao forno, depois retira do forno polvilha-queijo e você pode servir tranquilamente. Inclusive, quando você vai trabalhar com massa folhada, fazendo outras receitas, sempre sobra aquelas pontas. Agora mesmo, quando eu fiz o strudel, as pontinhas que eu aparei, eu agora, ó, juntei e abri aqui. Vou fazer um salgadinho com vocês, aproveitando. Massa folhada, então, a gente não se perde nada. Faça, nem que seja cavaco. Nem que seja abrir, cortar tiras, pincelar, botar para assar. É delicioso. Principalmente, quando você pincela, põe um pouquinho de semente de gergelim. Fica muito bom fazer palitinhos, fazer cavaquinhos, coisas assim. Mas, como eu falei a vocês, vou dar um exemplo, uma ideia de fazer um petisco, que é assim, muito gostoso e é feito com a massa folhada, estirada, as sobras. E eu tenho aqui, ó, pedacinhos de bacon, podia ser presunto, peito de peru, também pode ser. E aqui, ameixas, no lugar da ameixa, pode ser uma compota de abacaxi. Fica sensacional. Também, vamos aqui pegar um gafinho, olha aí, e vamos começar. Veja aqui de perto. Aqui, você vai fazer isso. Eu vou cortar no meio e vou fazer pedacinhos assim, ó, ó, pedaços desse jeito. É só um pouquinho, só para demonstrar mesmo, tirar as pontinhas. E aqui estão, ó, pronto. Eu tenho aqui uma, um pedaço de massa, onde você vai pegar, olha, um pedacinho de ameixa com um pedacinho de bacon. Ó, faz isso, um sanduíchezinho, não precisa ser grande, coloca aqui no meio. Deixa eu pegar outra, porque eu já faço dois. Ao mesmo tempo, olha, peguei o bacon, peguei ameixa, um pedacinho de ameixa e coloquei aqui dentro. Tá aí, ó. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Você vai, ela está fresquinha, eu não preciso nem molhar. Se estiver muito seca, você molha com um pouquinho de água gelada. Então, leve lá, leve assim. E aí, você comprime para fazer uma espécie de um bombom. Ó, faz assim, ó, um bombonzinho. Olha lá, deixando aberto aqui, ó. Só prende aqui, que é para poder folhear. Fazer esse bombonzinho, ó. Tá vendo? Vamos lá de novo, nesse de cá. Então, você levou lá, levou mais uma vez. E aí, você comprime aqui, ó, fazendo um bombonzinho. Ele mesmo se cola. Ele mesmo vai colar. Desse jeito, você coloca no tabuleirinho, aqui. Vai pincelar com gema, misturada com um pouco de azeite e de oliva. Você vai pincelar aqui em cima. Vai levar à geladeira. E quando gelar, você vai levar para assar. Ele vai folhear. E quando sai do forno, é só polvilhar queijo parmesão ralado. Vê que beleza? Eu vou fazer mais algum para que vocês entendam melhor. Então, pegou aqui. E aí, nós vamos colocar o recheio. Vou botar agora um recheio diferente, olha. Eu tenho passas e maçãs. O mesmo recheio que eu usei para fazer o strudel. Passas e maçãs. E vou pegar um pedacinho de presunto ou bacon. Você coloca aí. Pegou aqui, levou lá na frente. Trouxe de volta. Fez a bolinha e apertou aqui nas laterais. Aí você faz o bombonzinho. Ele vai folhear aqui. Então, está aí. Aperte bem que é para não abrir o bombonzinho. E colocou no tabuleiro como está aí, olha. Aqui no tabuleiro. Isso até criança pode lhe ajudar a fazer tranquilamente. Porque é uma coisa muito fácil que você poderá fazer com eles, olha. Veja aqui. Colocou o recheio. Pode ser um franguinho defumado. Uma sobra de carne do sol que você tem desfiada com queijo. Você pode botar aqui dentro. Recheios variados. Tudo aquilo que está na sua geladeira. Aquele frango que você assou. Desfia, põe com um pedacinho de bacon, um pedacinho de frutas aqui dentro. Fica sensacional. Não precisa rechear muito. Levou aqui, olha. Apertou bem e colocou aqui. E agora nós vamos colocar também na geladeira para poder assar. Vocês perceberam que tudo que é massa folhada antes de assar? Eu falo que é para colocar na geladeira? Sim. Porque se você coloca na geladeira, na hora que ela entra no forno quente, como está quente, o impacto faz com que ela folheia mais. Por isso, vou levar na geladeira. Lá dentro eu tenho uma outra. Aí eu retiro e coloco no forno a 180 graus. Aí ela vai assar, vai dourar, vai ficar tranquila, sem problema. Lá dentro eu já tenho um strudel, que já vou tirar para poder mostrar a vocês. Enquanto isso, vamos ver nossos comerciais? Eu volto já. E aí, você já conhece meus livros de culinária? Pois é, são receitas práticas, rápidas, receitas para o dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui trivial. Então, culinária total de número 2, só receitas triviais. Nele tem entradas, tem saladas, você vai encontrar pratos principais, acompanhamento, sobremesas, pães, bolos, torta, tudo aquilo que agrada os seus familiares. Então, culinária de número 2. Temos também um outro já mais adiantado, que é o receitas de verão. Já com pratos mais elaborados, receitas de verão, que também é um trivial. De tudo tem um pouco. Nós vamos ter também aqui o micro-ondas. Micro-ondas, forno e fogão. Também com cardápios excelentes. E receitas do dia a dia, receitas para fazer seus almoços, seus jantares e até café da manhã. No micro-onda, forno ou fogão. Nós temos também um livro especial só de docinhos. É esse que está aqui. Sem doces e sem salgados. Aliás, doces e salgados. Sem doces e sem salgados para suas festas, suas comemorações. Temos ainda aquele de pão. O número 2. O número 1 esgotou. Eu fui fazer o segundo, coloquei o 1 dentro. Então, 2 e 1. O livro de panificação caseira. É nele que está o pão delícia da Bahia. Vários pães delícias da Bahia, inclusive com o histórico. Do lado de cá, tem mais um trivial. Olha lá. Receitas de verão. O de cá é o delícia de verão. E receita de verão. Receita de verão tem receitas assim deliciosas. O de tortas está faltando, mas em breve, daqui para dezembro, nós vamos encontrar novamente o livro de tortas. Eu fiz 100 tortas certas, depois fiz 200 tortas certas e daqui a pouco vai sair 300 tortas certas. Bom, gente, já sabe como pedir o seu? Através do correio, mas antes passa por aquele telefone. Vamos lá? 3-3-2-8-7-9-41. 3-3-2-8-7-9-41. Peça já o seu. 1-3-4-7-42. 3-3-4-7-42. 3-3-8-谢谢. 4-3-3-5. 2-3-2-8-4-8-7-4-8-7-7-7-7-7-8. 2-3-2-8-7-7-7.